Está riduros de uma puta matola e precisa ir a algum sítio? Há pouco tempo, mas o Otago não chega? Liga agora para o Tchopela Rei de Maputo, menciona o meu nome e ganha um desconto. O Tchopela Rei de Maputo faz também entregas de encomendas. Há dias atrás, nós ficamos todos paralisados na internet por causa do assunto Edmilsa Governo. O que fez com que esta senhora, moça, jovem, no caso, ficasse tão popular do jeito que ficou nos dias de hoje? E o facto de ela estar a reclamar. E no meio das suas reclamações, estar envolvido o nome da mãe, Alíssima Bota e dinheiro de 1 milhão e 250 mil meticais. A maior parte dos comentários que a malta viu, depois que nós fizemos esta pesquisa, foram comentários de pessoas que não quiseram, em primeiro lugar, avaliar o que estaria por detrás dessas todas as coisas. Simplesmente se basearam naqueles factos que estavam ali, diante dessas pessoas, para poderem comentar. E hoje, nós trazemos aqui um pouco do historial desta moça. E no próximo vídeo, você vai poder entender o que realmente está acontecendo. Porque nós achamos que a doutora Alíssima Bota, pode ser que esteja a mentir em algumas declarações que ela prestou com Fred Josias. Porque nós aqui dentro da produção, acreditamos que a doutora Alíssima Bota, pode ser que tenha mentido naquelas declarações que prestou diante de Fred Josias. Por isso, preste atenção neste vídeo, que eu vou lhe explicar. Eu vou construir um pouco a vida e obra desta moça, com vista a que você, pelo menos, possa compreender e poder colocar a sua opinião com relação a ela, já sabendo do que é que se trata, ou de quem é que se trata. Mas antes, eu gostaria de lhe perguntar uma coisa. Tem algum projeto travado por causa de finanças que estão em falta? Não se preocupa mais. Liga para a Microcrédito Malhapepa, e solicita um empréstimo para fazer com que o seu projeto circule. Liga e cita meu nome. Agora, para si que gosta de leitura, eu tenho aqui três opções para si. Eu tenho poesia, tenho um romance, e tenho contos para si. Estas obras aqui pertencem à Editora 3009. Entre em contato com o número que aparece na tela. Se não gostar de ler e quiser ouvir, temos aqui os audiobooks. E uma das coisas, na compra de três assim, você sai com um grande desconto. Cita meu nome e já vai estar lá a ser atendido. Entregas gratuitas para Maputo, Matola e Marraquen. Para fora desses lugares, tem um saldinho extra a ter que se investir para se poder ter estas obras aqui. Vamos lá tentar construir aqui o percurso, a vida, a obra de Edmilson Governo. Edmilson Governo é uma cidadã, sabe, cara, que nasceu aqui na terra e apaixonou-se pelo atletismo um bocadinho mais cedo. E até os sete anos já corria e ganhava destaque diante das pessoas com as quais ela corria. Acreditou tanto no atletismo e o governo deu o seu apoio a ela. Tanto é que correu, correu, correu e já um bocadinho mais grande voltou do Rio de Janeiro aonde voltou com uma medalha e o governo fez uma promessa para esta moça, que é a jovem poderia escolher um país que ela quisesse, que reunisse as condições para que ela fosse atribuída uma bolsa e que ela saísse daqui para estudar fora para poder continuar treinando e correr, representar positivamente Moçambique estudando. A cidadã Edmilson Governo acreditou nessa e as coisas foram indo de lá para cá. Inclusive, a mãe chegou a ficar um pouco chateada com isso e disse é bolsa para cá, bolsa para lá, já há quatro anos que nós vamos atrás disso. E Edmilson começou a ter um mau aproveitamento na escola por causa dessas promessas não cumpridas. Isso é natural do ser humano. Quando o ser humano é prometido uma coisa na área em que trabalha e depois não recebe geralmente tem tido aquela de ah não, eu já não posso fazer mais nada, esses aqui estão a me usar esses estão tal, tal, tal. E esta, por ser uma categoria que no nosso país não depende do setor privado depende do setor público para que a pessoa possa se destacar infelizmente ela teve que ficar mesmo à mercê desses cidadãos da política. O que aconteceu é que as promessas foram indo e as coisas não chegaram a acontecer. E ela viu-se obrigada a ter que recorrer às televisões para expor a sua insatisfação e a sua necessidade. No meio dessas coisas todas, até antes dela expor essas coisas todas, já estava envolvida num escândalo que esse escândalo chegou a meter cá dentro a doutora senhora Alice Mabota. Alice Mabota, esta que hoje vem dizer que foi manipulada por esta moça, sendo que no passado ela ouviu toda a história, avaliou, ela é perita na área de advocacia e tal. Ela teria avaliado tanto o comportamento, tantos discursos e as provas da moça e nessa mesma altura ela chegou a dizer que ela ia defender os direitos daquela menor até as últimas consequências. Só que hoje ela vem mudar de disco. E como eu disse no próximo vídeo, eu vou lhe explicar aonde é que ela pode ter mentido aqui nos atuais discursos dela. A cidadã foi procurada e foi tida como desaparecida na família e sequestrada por um jovem. Jovem este que eu entrei em contato com ele, mas que o jovem disse que não houve sequestro nenhum. Simplesmente as pessoas deram nome a esta coisa de uma forma não clara. E a doutora Alice Mabota, que hoje está noutra posição, esteve noutra posição. Inclusive conhece este jovem. Razão pela qual se emprestaram dinheiros. E essa história dos dinheiros você vai compreender também no próximo vídeo. Então, o que é que eu quero lhe dizer com este vídeo? O que eu quero lhe dizer é que nós temos uma cidadã que a categoria na qual ela corre precisa do apoio do governo. E o governo claramente não está a fazer nada por ela. O que é que disse? Esta jovem aqui, só para você ter ideia, esta jovem já foi o motivo de senhores grandes da política, grandes, se reunirem, fazerem uma festa e lhe darem uma coroa. Consegue entender? E hoje esta jovem está assim. E ainda o ministro do interior na altura, ele disse no seu discurso o seguinte. O desporto vale mais do que custa. O que eu entendo que significa isso? Isso significa que o desporto tem um valor grande, pelo que o custo das pessoas que vão realizar esse desporto não interessa. Então, não se justifica que não se consiga sustentar alguém que está claramente mesmo sem condições. Eu vi um vídeo onde ela mostra o quarto dela virado assim, tipo de pernas para o ar. Então, sendo que essas palavras de que o desporto vale mais do que custa, foram ditas no dia em que ela mesmo esteve lá a orgulhar esses manos todos, tipo, sentirem que tem uma corredora, ou seja, uma velocista aqui na nação. Quanto aos tratos maus que ela passa, eu quero acreditar que sim, ela passa por essas coisas. Mas não quero eu acreditar que esta cidadã seja uma cidadã que não apronta nada. Pelo que pode ser que ela tenha sim algumas coisas lá, podres, em casa. Porque não é possível você viver com pessoas que dizem, sai daqui, sai daqui, sendo que você não faz nada contra aquelas pessoas ou que aquelas pessoas não gostam. Alguma coisa existe. Mas as coisas que ela está a dizer, nota, em todos os discursos, ela mantém a mesma versão. Consegue entender? Então, fazendo também uma avaliação daquilo que é a reação dos familiares dela, dá para perceber que esta moça sim, não está a ser bem tratada onde ela vive. Então, voltando àquela situação de que o desporto vale mais do que custa, eu acredito que o governo devia fazer alguma coisa. Porque ontem festejaram por causa desta criança. Quanto às prováveis mentiras da doutora Alice Mabot, o envolvimento do namorado desta moça e mais outras coisas, você vai compreender no próximo vídeo. Não perca o próximo vídeo. Assina aqui no canal se estiver a ver pelo YouTube. Se estiver a ver pelo Facebook, siga-me. Se estiver a ver pelo Instagram também, siga-me. Não se esqueça, nós temos um encontro marcado para breve. E daqui a pouco, vamos lançar aqui em casa um curso que vai lhe ajudar a ganhar dinheiro vendendo o seu próprio conhecimento. E vai custar 5 mil meticais apenas. Não perca mais tempo. Quarta-feira, nós vamos dar todos os detalhes aqui. Nós estamos num momento de quarentena, onde todo mundo está em casa. Não está a estudar, não está a fazer nada. E eu quero lhe apresentar a grande chance de você fazer cursos com certificação internacional. E apresento aqui a Consultoria Internacional de Desenvolvimento Académico. O que é isso? É uma oportunidade de você fazer cursos que não existem em Moçambique. E com certificação internacional. E essas são aulas que você faz online. Não precisa se deslocar para nenhum sítio. Simplesmente naquele momento do exame, você vai precisar ir para lá. Mas você vai fazer um requerimento a requerer a sua examinação. Entre em contato com o número que aparece na tela. Academic Development Consultancy. Escritório localizado no Copacabana, cidade de Nampula. Academic Development Consultancy. Uma consultoria científica de estudos internacionais. Um certificado internacional. E conhecimento que criará a sustentabilidade. A Academic Development Consultancy guia-o a estudar na Europa de forma eficaz, mesmo estando em Moçambique. Cursos pouco falados, mas necessários. E usados em empresas e negócios, como... Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto